Vamos começar com um breve histórico sobre a pressoterapia. A pressoterapia foi idealizada em 1933 por John e foi descrita em 1933 por Marshall como sistema de entrega sem agulha. Em 1940, Higson e outros pesquisadores desenvolveram o primeiro dispositivo de alta pressão. Esses dispositivos emitiam jatos finos de fluidos para poder penetrar na pele, depositando a droga, a substância, no tecido subjacente. Isso permitiu a administração de medicamentos de alta viscosidade, coisa que não era possível com o sistema de agulhas tradicional. Aqui na foto a gente pode perceber um dos primeiros modelos dessa pressoterapia, desse sistema de entrega sem agulha. Somente em 1958 ocorreu a primeira publicação científica da intradermoterapia pressurizada. Esses estudos concluíram que o equipamento apresentava eficácia adequada com a injeção de pequenos volumes de solução. Então, essas informações aqui vão ser importantes para a gente mais para frente. Então, vai pegando essas informações, essas teorias e essas comprovações iniciais porque nós vamos aplicá-las mais para frente. Aqui na foto a gente tem esse sistema de entregas sem agulha sendo aplicada. Então, aqui é para vacinação. Então, estão vacinando a população. Aqui a mulher com o sistema de pressoterapia aplicando na mulher. Esses dispositivos existem há mais de 75 anos e foram utilizados no Brasil inicialmente para vacinação em massa. Só que nós temos ainda poucos estudos científicos, principalmente com a utilização da intradermoterapia na estética. Então, a gente precisa de mais estudos científicos para a gente poder entender de forma mais específica, mais aprofundada, com mais detalhes e certeza sobre todo o mecanismo de ação da intradermoterapia pressurizada. A intradermoterapia pressurizada consiste em um injetor a jato com dispositivo de seringa injetável, que é utilizado como um método de administração de drogas, substâncias, ativos, em que o fluxo estreito desse líquido de alta pressão vai conseguir penetrar nas camadas mais externas da pele, que é o extrato córneo. Ao penetrar no extrato córneo, nós conseguiremos fazer a entrega do ativo. A entrega do ativo pode ser na epiderme, na derme, no tecido adiposo ou na musculatura. Se for uma entrega na epiderme e na derme, nós chamamos de entrega cutânea ou intradérmica. Se for uma entrega no tecido adiposo, a gente fala que é subcutânea. E se for na musculatura, é uma entrega intramuscular. A intradermoterapia pressurizada é também conhecida como mesoterapia pressurizada e é uma técnica onde nós iremos aplicar uma substância, um ativo, no nosso caso nós não utilizamos medicamento, iremos utilizar ativos cosméticos através de uma injeção na pele ou no tecido adiposo. O objetivo é fazer com que esse ativo chegue no local de ação com uma alta concentração. Isso vai fazer com que a gente aumente o resultado que a gente está desejando. É uma tecnologia sem agulhas, onde nós conseguiremos liberar o ativo na pele utilizando uma força mecânica, que pode ser gerada através da pressão do gás ou ondas de choque. E a intradermoterapia pressurizada pode ser utilizada para diversas disfunções estéticas. Vai depender muito do ativo que nós vamos utilizar. Mas a gente utiliza principalmente para adiposidade localizada, flacidez de pele, rugas e fibra demageloide. Eu espero que você tenha gostado. Se tiver qualquer dúvida, coloca aqui que eu vou ter o maior prazer em te responder. E eu te espero na próxima aula. Beijos!